Olá, o acesso à justiça é um direito humano fundamental e deve estar ao alcance de todos, inclusive estrangeiros. O Brasil aderiu à Convenção da AIA e a partir de agora, brasileiros que moram fora passam a ter assistência jurídica em 26 países. No NBR Entrevista, vamos conversar com Arnaldo Silveira, Coordenador-Geral de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça. Olá, muito obrigada pela sua presença. Olá, obrigado a você. Bom, a gente sabe que muitos brasileiros moram fora, né? Onde é que são esses brasileiros? Em que países? Olha, nós temos muitos brasileiros nos Estados Unidos da América, em Portugal, na Espanha, na Suíça, quer dizer, no Japão há muitos brasileiros, uma comunidade muito grande. Eles estão espalhados hoje por todo o globo, com algumas concentrações específicas. E são muitos que precisam de assistência jurídica? É muito normal. É muito normal que o brasileiro que está no exterior, ele tenha novas relações, relações sociais, relações familiares. Isso vai levar à necessidade de buscar a justiça. E muitas vezes, esse brasileiro que está no exterior, ou o brasileiro que está aqui, que precisa de alguma coisa no exterior, precisar também de assistência jurídica gratuita, ou de algum tipo de serviço que possa ser fornecido a ele, para facilitar o seu acesso à justiça. E quais são as principais demandas? Olha, o que mais acontece são questões de família, realmente. Das relações sociais, vem as demandas por divórcio, principalmente por pensão alimentícia, especialmente para crianças. Existem necessidades de questões de guarda e tudo aquilo, principalmente questões de família. Mas tem também questões trabalhistas, comerciais. O sujeito trabalhou no exterior e ele não recebeu o seu salário adequadamente. Então, ele vai precisar da justiça para ter o acesso ao seu direito. Bom, e como é que isso era feito antes da convenção da AIA? Olha, além dessa convenção, há todo um marco jurídico que regulou isso. Quando não existe nenhuma convenção internacional em vigor sobre o assunto, nenhum tratado tratando desse assunto, isso é feito com base na reciprocidade. Quer dizer, os países fazem e dizem na esperança de que o outro país vá fazer o mesmo por ele. Agora, normalmente existem outros tratados. Não é só essa convenção que trata disso. Nós temos alguns tratados bilaterais que tratam disso. Outras convenções que tratam de outros assuntos margeiam esse assunto, quer dizer, tocam nesse assunto de leve. Mas, esta convenção especificamente vai abrir aí, já abriu, que já está em vigor, uma oportunidade muito grande para os brasileiros que precisam do acesso aos seus direitos com relação a alguma questão que está no exterior. E vice-versa. Aqueles brasileiros também que estão lá no exterior e que precisam de alguma coisa na justiça no Brasil. E também os estrangeiros. É importante dizer, o Brasil, ao mesmo tempo que está tendo esse acesso ao que é dado aos cidadãos estrangeiros no seu determinado país, também está fornecendo aqui toda a nossa estrutura de assistência jurídica. De alguma forma, essa convenção vai ajudar a agilizar o processo? Em média, demora quanto tempo? Por exemplo, pedido de pensão limitista, um divórcio? Olha, são processos judiciais que aqui no Brasil, quando não envolvem nenhum outro país, tem já uma duração um pouco mais alongada do que se desejava. São feitos trabalhos para que isso diminua, é claro. E no caso de envolver alguma medida no exterior, esse prazo costuma aumentar. Mas não aumenta muito. É mais ou menos o prazo de uma ação judicial que corresse aqui no Brasil, realmente. E com esta convenção, vai ficar mais fácil para aquelas pessoas que precisam de alguma medida de auxílio. Ela não tem como pagar. Ela não tem... Em alguns países, você tem que pagar uma determinada calção para entrar na justiça, porque você é um estrangeiro. Com essa convenção, isso não vai ser mais cobrado. Qual é a maior dificuldade nesse trabalho que vocês desenvolvem? Olha, as maiores dificuldades, primeiro, a pessoa acreditar que ela tem esse direito. As pessoas, às vezes, relutam um pouco em acreditar na justiça, o que é uma pena. E quando há uma questão internacional envolvida, essa relutância aumenta. Quer dizer, a pessoa tem mais dificuldade ainda de acreditar que tem acesso ao seu direito. Ela acha que o direito dela acabou na fronteira. E não é verdade. Os direitos das pessoas vão além das fronteiras. Os tratados internacionais e a própria reciprocidade entre os países garantem que as pessoas podem buscar os seus direitos, mesmo que tenham alguma questão para resolver no exterior. Bom, então vamos dar um exemplo prático. Por exemplo, tem uma brasileira que precisa de uma pensão alimentícia. Ela mora no exterior e o marido mora aqui no Brasil, por exemplo. Como é que ela deve proceder? Ela deve procurar ajuda onde? Ela tem vários caminhos. Ela pode procurar a justiça local, do país onde ela está, e pedir que essa medida seja solicitada aqui no Brasil. Ela pode também procurar o consulado brasileiro lá e pedir assistência jurídica, que vai ser encaminhado ao Brasil e tratado pela Defensoria Pública da União, que é quem cuida dessas questões, e vai ser verificado se essa pessoa tem direito a essa assistência, porque existem limites quantitativos, se a pessoa tem condições de entrar por conta própria na justiça ou não, ou se ela realmente precisa dessa ajuda do Estado. Qual é o papel da Autoridade Central brasileira? Olha, a Autoridade Central para a Cooperação Jurídica Internacional, que no nosso caso, aqui do Brasil, é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, essa Autoridade Central tem o papel de receber os pedidos que vêm das autoridades brasileiras, ou seja, os juízes brasileiros, os membros do Ministério Público brasileiros, os defensores públicos brasileiros, eles vão encaminhar os seus pedidos para nós, no Ministério da Justiça, nós vamos analisar se aquele pedido tem condição de ser atendido no exterior, tal como se encontra, se a documentação está toda correta, se aquilo vai acontecer da forma mais rápida e mais efetiva com aquela documentação. Se tudo estiver ok, a gente vai mandar para a nossa correspondente no exterior, para outra autoridade central. Se não estiver ok, a gente vai pedir que essa autoridade faça, complemente essa documentação. Alguma coisa a gente mesmo ali consegue complementar o endereço, que a gente consegue ver que está errado, a gente vai na internet, corrige e tudo mais. Quer dizer, o trabalho da Autoridade Central é receber essa documentação e como esse ponto central que, como é que eu vou dizer, congrega essa expertise sobre esse assunto, a gente tem condição de dizer, olha, desse jeito que está aqui vai ser rápido e vai conseguir. Ou então não, é melhor começar tudo do zero por um outro caminho, que embora se perca esse tempo para recomeçar, vai chegar, esse direito vai ser exercido de uma forma mais rápida pela pessoa que realmente precisa. Isso é quando sai do Brasil, não é? Quando volta ou quando vem um pedido do exterior, é a mesma coisa. Nós vamos examinar e vamos ver se já está em condição de ser examinado pelo nosso judiciário. se está completo, se está com toda a documentação, se está tudo certo. Se não, para evitar a demora do judiciário, tem que examinar uma documentação que não está de acordo. A gente já devolve para a Autoridade Central Estrangeira para que eles possam examinar. E qual o pedido que vocês mais analisam lá? Ah, são pensões alimentícias. É quase 50% do que a gente recebe em termos de pedidos. Inclusive, há uma outra convenção da AIA para a questão das pensões alimentícias, que já foi analisada, nós temos muitos parceiros importantes na Academia, a PUC do Rio de Janeiro, a UNB aqui de Brasília, todos já nos ajudaram a examinar essa convenção, a Advocacia Geral da União, a Defensoria Pública da União, a Procuradoria Geral da República, são muitos órgãos, principalmente o Ministério das Relações Exteriores, que é o grande parceiro do Ministério da Justiça nessa questão, já foi examinada essa convenção sobre, especificamente, sobre a pensão alimentícia e já está em condições de ser encaminhada para o Congresso Nacional para o exame e depois também entrar em vigor. Bom, o Brasil oferece mais demanda do que recebe? Como é que é essa relação aí? É uma relação, o Brasil é demandante, né? O Brasil pede muito para o exterior. Então, hoje, nós pedimos nove vezes mais do que os outros países pedem para nós. Então, há um trabalho muito grande da Autoridade Central de fornecer a melhor cooperação possível aos outros países quando chega um pedido do exterior, para que nós possamos também continuar encaminhando esses nossos nove vezes mais pedidos que nós mandamos para o exterior. E quando os pedidos vêm de fora, como é que é o procedimento? É aquilo que eu havia dito. Quando chega do exterior, a Autoridade Central tem que olhar aquela documentação que chega e dizer o direito que tem que ser exercido aqui, essa documentação permite que esse direito seja exercido? Porque, muitas vezes, basta recomeçar por uma outra convenção que vai ser metade do tempo, vamos supor. Ou, então, é um pedido que não precisa sequer ir para o judiciário. Se é um pedido que não precisa ir para o judiciário, nós podemos resolver no âmbito do próprio Ministério da Justiça. Já encaminhamos a resposta para o exterior imediatamente, sem que isso tenha que tramitar pelo judiciário. E vice-versa também. Às vezes, nós recebemos pedidos dos nossos próprios juízes que nós conseguimos outras soluções, por meio de redes de cooperação jurídica internacional, que são contatos pela internet, que existem alguns mais formais, outros menos formais, e que vão atender aquela demanda da forma mais rápida e mais efetiva. O que está por trás disso é garantir que aquele direito seja exercido pela pessoa. Há algum custo para a pessoa que está demandando? No Brasil, são as custas judiciais ordinárias, exceto quando a pessoa tem direito à assistência jurídica gratuita, então é tudo coberto. Mas, normalmente, tem as custas judiciais ordinárias. Agora, quando o Brasil está cumprindo um pedido de uma autoridade estrangeira, nós não cobramos nada, exceto quando, vamos supor, que peçam uma perícia que seja especialmente cara, ou então que pedem um exame que é especialmente caro. Tudo isso vai ser feito um contato com a autoridade central estrangeira, no caso, que vai dizer, olha, isto aqui vai ter algum custo aqui para o Estado brasileiro. Então, nós pedimos que eles examinem, se ainda assim desejam aquela cooperação. Bom, com a adesão do Brasil à Convenção da AIA, os brasileiros que moram fora passam a ter assistência jurídica em 26 países. Essa lista pode crescer, essa lista de países? Essa lista pode crescer. Nós temos negociado, o Ministério da Justiça tem negociado, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, no âmbito do Mercosul, no âmbito da própria Conferência da AIA, Direito Internacional Privado, nós temos negociado no sentido de que os países forneçam também esse tipo de assistência e que façam parte dessa convenção. Isto porque, hoje, por exemplo, quem precisar de assistência jurídica gratuita no exterior, é claro, vai sempre poder pedir. Como eu disse antes, existe o fornecimento desse tipo de benefício por meio da reciprocidade, ou de outros tratados que já existem. Mas essa convenção, especificamente, ela trata muito claramente deste assunto e abre portas muito importantes. Hoje, já é possível fazer um pedido dessa natureza, por meio dessa convenção, para a Espanha, para a França, para a Suíça, para a Holanda. São países que têm imigração brasileira, são países importantes. Mas a ampliação desse rol de países vai ser muito importante também. Até porque essa questão da migração de pessoas é uma tendência mundial, né? Exato. Cada vez mais é preciso negociar e passar a fazer parte de convenções internacionais que já existam e que tratem de questões que facilitem essa cooperação jurídica internacional. Então, já existem convenções da própria Conferência de Direito Internacional Privado, que o Brasil já está examinando e o Brasil já está muito próximo, por exemplo, de encaminhar ao Congresso Nacional convenções sobre provas. No caso da Convenção de Provas, ela já está, inclusive, pronta para adesão brasileira. O Brasil já aderiu, já está pronta para entrar em vigor no Brasil, por meio do seu decreto de promulgação. Nós temos convenções sobre comunicação de atos processuais, que são medidas dentro do processo jurídico, que serão facilitadas quando essas convenções estiverem em vigor. Está certo. Eu agradeço muito a sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço em nome do Ministério da Justiça. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, no site do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, 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 tchau.